Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cyberpaint que eu penso que é o terceiro episódio E continuamos na missão do Dex, acho que sim Então é assim, este vídeo, se eu não falho, vai estar a sair dia 15 ao meio-dia, ok? E dia 15, se vocês não sabem, está aí a atualização do Starfield Para tu poder jogar na tua, eu ia dizer Playstation, não, na tua Xbox Series X, seta frames E eu quero experimentar, por isso vou tentar dia 15, sentar hoje, não é? À noite fazemos uma livezinha para ver como é que o jogo está Hoje trago-vos aqui, jogatina, meia hora, mas não vamos terminar esta missão, para te dar certeza Já sabes que a Lexington vezes quer partida, ajudam-me e já agora, obrigado a aquelas pessoas que estão a jogar ao Game Racing Está o link na descrição, é o nosso canal secundário, se tu gostas de jogos de carros, jogos de motores, mano, dá fola, ok? Bora, nós exatamente, tínhamos chegado ao hotel, eu lembro-me desta parte, esta parte é armada, mas pronto Ok, bora, já vos aviso, não vamos finalizar esta missão neste momento, não temos sequer hipótese, nem tempo para isso Mas posso vos perguntar uma coisa, mano, isto é para chegar ao fim deste jogo Há muito tempo, há muito tempo que eu, eu já joguei o Cyberpunk em 2020 Há um playlist aqui na Playstation 4, mas umas coisas que acabou por ficar, não finalizaram para depois devolvermos o jogo, não é? Mas hoje, com isto bem afinadinho, não faz sentido, não estamos ao fim Você pode dizer que vendes armas? Ah, você está aqui para ver o Taki-san, estou certo? Ah, sim Por favor, acerte minhas apólogas pela confusão Ok Ok, vai me ser escanado, chama-me Ok Ok Grátis e bem-vindo a Kompeki Plaza Vamos ver em se inscrever Claro, por favor, por favor, só um momento O nome do reservatório é? Victorino Double room, dois adultos, um nove, correto? Sim, acho que sim Perfecto I'll go ahead and notify Taki-san of your arrival Shit, no good, not part of the plan Talk or up, V, stall That won't be necessary We'll go freshen up first Notifying ourselves But, Taki-san is expecting you No? Senorita, do you know how long we've been traveling? Eighteen hours from New Barcelona With a delay on Medicaid Because some cyber-cycle blew himself into bits inside the terminal Ugh, nightmare Of course, I understand You'll be in a Lapis-Lasley suite on level 42 Oh, one more little formality Please validate your SID chip Honor's all yours, Henna Everything seems to be in order We wish you a pleasant stay Thank you Thank you Better get going Siga, siga, Jack Siga, sigo Siga, sigo Olha, uma camera ali Está para te ver, não é? Está até para manipular Se quiseres, ah, por exemplo Desligas Liguei a camera Sabe como é preciso desligar a camera? E há isto? É que partes que são um bocado inspiradas no Hot Socks 2 Nós vamos andar aqui a lutar, mano Está certo E vai ser doloroso Não vai ser neste vídeo Não vai ser neste vídeo Mas vamos lutar, sim Mas vamos lutar, sim Isto é uma arte Um bocado para beijar Ah, é incrível Vamos sempre Temos aqui um bar Nós não fazemos reservações no dia de semana Então, sinta-se de pegar qualquer mesa disponível Oh, Jack Vamos jantar O que você preferir? Eu poderia trazer Misty aqui um dia Quando, ahm... Closear este negócio Ah, vamos para o quarto Ah, vamos para o quarto Não tenho tempo para isto Vamos para o quarto Vamos para o quarto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vamos estar aqui a perder tempo Também só temos 60 minutos para gravar E... Aqui é que é mais chouriços Eu digo já E volto a dizer Eu para mim Acho que este estúdio É de louvar Desde a merda que fez Mas... Mas... Isto tudo por tudo Para conseguir corrigir Isso... 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 Tá... Estás parecendo cachorro Ahm... E isso é incrível Estão de ser É mesmo incrível E uma coisa séria C-Project C-Project Eu acho que eles não perderam Vamos... Porque se eles amanhã lançarem um jogo Eu vou comprar O Cyberpunk Eles falam Cyberpunk E no próximo mod The Witcher Não é? 2 2 Não é? Tudo bem Saia, sai, sai Agora vamos montar aqui a aranha Espera, espera, espera Espera, espera, espera Eu já ouvi, eu acho que é aquele ali, está ali a frente Só fazia sentido Ok, acho que agora somos nós que vamos comandar isto Merda Little gonk stock Just stand there and look at it Going to have to switch to manual control V, take the control shard from Jackie Going to link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot Here we go Here we go Ok, got a clear view You can't just go locking people out of their homes Give them to the next minute Or places of work Auto-send of cost of any and all penalties assessed This isn't about the money, it's election season How do you think this will make me look? People will start saying I've lost control of Watson District I'm from A week, that's all we can promise you We will try And that is all I can promise you So, guarda que esse já terminar ok, ele vai entrar Ok, para cima da camera, eu vou ter que, onde é que é o stand? Está aqui E ele vai ter que entrar aqui A bug? A hitch? No, no, no site Sorry for the mess House keepings in my blood Everywhere Got her distractor Uh, let's see what's on the subnet Am I the only one that just gets puned? Use condoms? Where's the damn justice in it? Hollow projector maybe? Nope Terrarium's got a control panel Who? Somehow I doubt it You know Good looking still Have that naughty Terrarium's got a temp and air quality control Great Great Yeah Sick to laugh Men like him are always single Might wear expensive suits But he's a biker at heart Always itching for a ride I'd give him a ride And wipe him out Honey, stick to wiping that glass, huh? You're leaving streaks everywhere Tom Oh Cat Something's up with the tank Hey bug It worked Can't scream nothing yet? You got any idea how much those things cost? Keep moving No time for back patten Ok It's a tube I don't know what that's called It's a tube It's a tube It's a tube It's a tube Okay It's a tube it's a tube You put it I'm gonna go To play the train A sleeve Seguindo assim, ele está tendo um problema. Fala. Tem que ir de outra maneira. Deixe-me pensar. Tem outra camada no outro lado da porta, mas está desabada. Você quer que possa desabar? Sim, olhe para um portão de CCTV. Ok, ele está atado. Agora, vá para a outra camada. Onde está dentro? Just as planned. É estranho que o hotel tem apenas um jogador. Decentes dwellers. As good as a dozen rank and file. O que vamos fazer agora? Neutralize them. Use the flathead to jack into them. I'll flash freeze them with a demon. Oh, Lingo. Não me perguntas. Willer não percebe que algo está acontecendo. Goto jack straight into his chair. He won't know what hit him, then. Could drive a tank through here and he wouldn't feel a breeze. Dead to the world, that one. You have to get the flathead in there first, though. Sério quanto é possível. Agora perdi-me um bocado, caralho. Procure o ponto de acesso cabeça chat na sala do memorador. Procure. Certo. 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 O que é que está a ver? Pode ir O que você está fazendo? Bug, como você está fazendo no tempo? Você está lá, Bug? Sim, sim, estou aqui. Então, escuta, o ar é mais profundo do que eu pensava. Parece que vai levar um pouco de horas. Um pouco de horas? Não posso fazer isso mais rápido. Quero que meu cérebro se despegue em flames? Só se senta e aproveite a sua amizadeira. Obrigado, eu vou. V, você vai fazer isso fácil, ok? Resumindo um pouco. É, esta parte que há feito. Pronto de estabilidade. Isso depois vejo. Isso depois vejo. O que temos que fazer agora? O robo... Espera. Com umas horas... O que você acha? Por que você deu tudo isso? Você deu o que deu? Yorinobu Arasaka. A boa vida, eu quero dizer. A antiga notícia, eu não sei. Só... Ficou a pensar, é tudo. É como... Pensar. Você tem tudo, certo? Edi, educação... Edinho. Em casa, a minha amiga tem agora um gatinho que chama-se Edi. Mas, em vez, você está tipo... Ah, f***. E o que você vai fazer? Start a f*** gangue. Estrela dragões ou alguma coisa. Você não fez o mesmo com esses Valentinos? 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 Ei, isso não é a mesma coisa. Haywood não tem algum tipo de palácio em Japão. Eu não tinha escolhas. E eu pagou um preço também, lembra? Três peixões para o chão. E aí, olha... E aí, olha... E aí, olha... Olha... Já que se calhar... E aí, olha... Já aqui, acelera... Eu não sei. Não sei. Se calhar, você me ajuda. Isso se calhar super bem, certo? Oh, já aqui acelera, mano. Mano, você é o tipo silver lining? Ei, isso é vazio. Calma, olha lá! Está a porra. Olha, entras ou não entras? Estava a ver, sei mais o que fazer, caralho. A entrada do garoto, ele saiu do apartamento. Porque ele não estava caindo. Jesus Cristo. Não é ruim de ser um heir do Império Arasaka. É melhor estar no hotel. Caralho, focate. Ficou-se. E façam-se rápido. Por que? O que é o rush? O que é? Ele é um sorcerer? Algum tipo de zonas de morte, eu acho. E você faz o seu trabalho. Aí, embaixo do piso. Veja por um switch. Está aí, switch. Espera, espera, espera. Já abriu? Ok. Mas agora. Check in your personal and make us rich. On it. Your turn bug. Give me two. They got to make veure. Oh. HadDoesRap2. All 200 on their feet can't keep still Can't say I like this How much longer T? Shit, you're a nobu's penthouse bound Fuck him Open the safe Come on, come on, come on, come on Cream Let me look through this, huh? Relic intact Bio-shard integrity 100% I'm guessing that's a yes Good, let's go Fuck, too late Your nobu's about to walk in, find cover Where? Backpillar, try that You fucking kidding? No, inside it, now Okay, okay, thank you Passage in secret Which don't solve our problem, T I fucking know, our problem's still there Let me think for a sec, okay? Okay Okay I don't feel you Bodyguard Wars, Night City legend Bleak, motherfucker, what do you do? Shhh, what's the play? We wait Are they here yet? They approach from the landing pad? Fuck, are they talking about? Bucko, we got incoming? Nuh-uh No fucking way This isn't happening Saburo Arasaka Okay, so play do Yet another Pass-licking legend Shhh Now this could be soundproof Oh fuck Shhh Eu acho que ele se espinçou a segurança porque é o filho dele. Eu acho que ele se espinçou. Eu acho que ele se espinçou. O robô também, vai? Não acredito. Então, eu não sigo, só com o pai. Ok. Vamos ver o que vai acontecer. Você tem que ser um problema. Eu acho que o mundo está em torno. Você está escutando. E... E... Como é que você está aqui? Para me, eu, para me, para me, para me, para me, para me, você diz que está no mal. Você não pode dizer nada de você. Você, 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 sabe que você está fazendo o que você está fazendo? Você não pode me dar o seu trabalho para os humanos. Eu não sei se enviar a minha vida. Eu não sei se enviar a minha vida. Eu não sei se enviar. Eu não sei se enviar. Você não pensa em mim. E esse negócio não. Eu não sei se ver como esse dia. O que é isso? Eu não tenho medo de morrer, mas eu não tenho medo de morrer. Oh shit! Então... Eu não preciso de ninguém! Pessoas, escaram-nos. Eu desejo... eu desejo colocar o hotel no lockdown. Posso perguntar por quê? Saburo-Arasaka foi morta. Co-Re-Initiated! Atenção! Co-Re-Initiated! 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 Eu acho que é tudo bem. 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 Qual é que é o que é uma騒ging? Qual é que alguém veio no país aqui? É sério! Sim! Mas... Takaabura, o que é o trabalho? Qual é que é uma questão? É uma pergunta simples. Respira! O que é isso? É simples, o filho matou o pai Nada bem Não, 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 não Não, 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 não O filho, agora, não, 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 não Ai, a sério, acabei de me matar, mas já era, ok Manos, espero que vocês tenham gostado, já sabem que é like, sempre inscreva-me, partilha-me Tchau, malta Obrigado.